Olá, meu nome é Fabiola, eu sou estudante de Engenharia Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e esse é meu vídeo sobre a crise hídrica no Estado do Rio para o primeiro concurso de vídeo do Conselho Regional de Química da Terceira Região. Ano passado, em 2021, várias notícias foram publicadas acerca da crise hídrica no país, apontando ser a pior dos últimos 91 anos. Mas o que é a crise hídrica? A crise hídrica ocorre quando há incerteza da garantia de água em quantidade e qualidade para o abastecimento das necessidades humanas, práticas das atividades econômicas e a conservação dos ecossistemas aquáticos. Ah, mas no verão chove tanto, a gente sempre ouve falar de desastre por conta de muita chuva, como pode faltar água? As mudanças climáticas têm trazido chuvas mais intensas no verão, mas também têm trazido estilos mais intensos. Então, é sempre a visibilidade que afeta a gestão e a disponibilidade da água. Mas se eu te disser que não são só os fatores climáticos que impactam o abastecimento de água? Outros motivos para a crise hídrica estão no elevado consumo per capita no Estado, que chega até 173,5 litros por habitante no dia, sendo que a quantidade de água recomendada pela ONU é de 110 litros diários por pessoa. Isso não esquecendo também que a população tende a aumentar no Estado e também a parcela de água consumida pelos setores econômicos. Além disso, uma má gestão dos recursos hídricos é um ponto-chave na crise, em especial na questão do saneamento básico, porque não adianta ter muita água se a qualidade não é adequada, e exemplo disso é o incidente da geosmina. Mas, infelizmente, apenas 47,2% do esgoto é tratado no Estado do Rio, o que significa que esgoto está chegando nos corpos hídricos, impactando muito negativamente na qualidade da água. E isso porque também não falamos do desperdício no sistema de abastecimento de água, que chega até 46,7%. Agora, falando das consequências, a crise hídrica afeta o abastecimento de água da população, que, por sua vez, impacta na proliferação de doenças, que é especialmente alarmante no contexto pandêmico que ainda vivemos. A crise hídrica também gera uma crise energética, considerando que 65,2% da matriz elétrica no país serve de fonte hidrelétrica. E isso se mostrou no Estado do Rio de Janeiro, quando, em setembro do ano passado, os reservatórios operaram com 24% da sua capacidade, aumentando os relatos de apagão ao longo do Estado. E nisso, os efeitos são sentidos no bolso, porque uma nova bandeira tarifária surgiu, aumentando, em média, 6,78% o preço pela eletricidade no país. Para contornar a crise hídrica, é preciso assegurar uma boa gestão dos recursos hídricos, fortalecendo os comitês de bacias hidrográficas, especialmente a bacia do Médio Paraíba, que abastece o rio Guandu, responsável pelo abastecimento de 70% da população metropolitana do Rio de Janeiro, que é onde a situação está mais grave. Além disso, é preciso ser firme nas políticas e fiscalizações ambientais para evitar o desperdício por parte dos grandes usuários, assim como investir em infraestrutura que melhore o saneamento básico, garantindo o total coleta, tratamento e disposição correta, principalmente do esgoto, mas também do lixo. Outra iniciativa relevante é a proteção da Mata Atlântica, por meio da recuperação das nascentes e das margens dos mananciais, para combater a erosão e o assoreamento. E, é claro, a educação ambiental é fundamental para que a população seja mais consciente e engajada, não só no combate da crise hídrica, mas na participação das questões ambientais como um todo. Bem, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha gostado do conteúdo, e muito obrigada a todos que me ouviram até aqui. Tchau!